E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita nordestina que é uma delícia. Em alguns lugares se chama monguzá e em outros canjica. E eu gostaria de saber de você, como se chama esse prato na sua cidade? Não esquece de comentar aqui de onde você é e como que ele chama aí. Essa receita, quem me ensinou foi minha avó. Ela é super fácil de fazer. E lá em Recife, Pernambuco, de onde eu sou, em toda esquina tem uma barraquinha vendendo monguzá o ano inteiro. Então é um meio também de ganhar uma renda extra. Bora lá? E pra essa receita vamos precisar de 500 gramas de milho pra monguzá ou canjica. Eu tô utilizando o milho amarelo. E agora vamos colocar ele de molho. Então vou colocar aqui a água, tá? Até cobrir todo o milho. E vou deixar ele aqui descansando por aproximadamente 12 horas. Após 12 horas eu vou escorrer toda essa água. E daí vai ficar o milho, que já de molho ele já dá uma amolecida pra ajudar no cozimento. Então esse milho eu vou colocar dentro de uma panela de pressão pra que o cozimento seja mais rápido. E dentro dessa panela nós vamos acrescentar um litro e meio de água em temperatura ambiente mesmo. E junto com essa água nós vamos colocar também canela em pau e cravo da Índia. Lembrando que a quantidade eu vou deixar tudo aqui na descrição. Depois que a gente colocar a canela e o cravo, nós vamos tampar a panela e vamos levar ao fogo por aproximadamente uns 30 minutos. Então você vai deixar cozinhando aí por 30 minutos com muito cuidado pra não queimar, porque essa água ela tem tendência de secar quase toda. Então ó, a água secou bastante aqui e agora eu vou retirar esse milho daqui que já tá bem cozidinho. Eu vou passar pra outra panela, porque eu vou precisar da panela de pressão pra outra receita. E daí a gente vai continuar essa receita. Você pode estar fazendo tudo na panela de pressão também. Então ó, eu passei pra essa panela e aqui eu vou acrescentar 800 ml de leite, leite líquido, aquele de caixinha mesmo. Vou mexer, vou esperar o leite apurar um pouco aqui no milho e logo em seguida já vou colocar 200 ml de leite de coco, aquele de garrafinha mesmo. Acrescentando aqui o leite de coco e agora eu vou esperar essa mistura engrossar, encorpar. Ela vai ficar com o caldo bem cremoso. Então sempre mexendo. E depois quando o caldo ficar bem cremoso, daí vem um grande segredo. Eu venho com uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Nessa hora tem gente que coloca açúcar em vez do leite condensado e tem gente que coloca açúcar e leite condensado. Porém eu acho que o leite condensado é o suficiente pra que ele fique docinho. Se você gosta dele mais doce, você pode estar acrescentando também o açúcar a gosto. Então eu coloquei o leite condensado, vou mexendo e vou esperando ele ficar assim ó, bem cremoso. Aqui ele já tá pronto, o milho tá cozido, tá com cheirinho maravilhoso de cravo e canela e tá bem docinho. Então a consistência final dele é essa que vocês estão vendo ó. Fica uma delícia, é ideal pra tá ganhando uma renda extra nesse São João. E lá em Pernambuco, como eu já falei, geralmente toda esquina tem alguém que vende munguzá. E gente, vende muito, sai demais. Então espero que vocês tenham gostado, essa foi a receita de hoje. Comenta aí se chama canjico munguzá, não esquece de comentar. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho